Olá, eu sou Rodrigo Dizio e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o conceito de ideologia. Ideologia é uma palavra que está sendo usada muito, muito, muito ultimamente, principalmente nas redes sociais, em Twitter, Facebook, muitas vezes com um viés meio distorcido, com uma visão meio distorcida da palavra. Os discursos que a gente vê é a educação no Brasil está impregnada por um viés ideológico que precisa ser tirado. Então tem uma ideologia que precisa ser acabada. Vamos fazer uma educação sem ideologia, um governo sem viés ideológico. Mas será que isso é possível? Primeiro de tudo, eu não costumo ver a ideologia como algo ruim ou bom por si só. Ideologia é ideologia. É claro que tudo depende da perspectiva teórica que você está abordando, mas sempre que você for falar é sempre bom deixar claro. Aqui eu uso a perspectiva teórica do Círculo de Bakhtin. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, eu vou deixar o link aqui na descrição. E o conceito de ideologia para eles é bem diferente do conceito tradicional da ideologia como algo pejorativo, como uma força maior que mascara a realidade. Nessa perspectiva que eu assumo em respeito à ideologia, tudo o que eu falo, tudo o que eu escrevo, todos os discursos que eu materializo em minha fala são ideológicos. Toda palavra, por mais inocente que pareça ser, por mais neutra que pareça ser, ela é carregada de ideologias. O que seriam essas ideologias? São valores, ideias, crenças, pensamentos, conhecimentos, visões de mundo que permeiam a nossa sociedade, que nos rodeiam, que são materializados nos nossos discursos, nas nossas falas, no que a gente fala, no que a gente escreve. Nesse sentido, não há um discurso neutro, não tem como a gente ser neutro em relação a alguma coisa, porque todas as palavras que saem da nossa boca ou são materializadas por nós, são carregadas por valorações, por pensamentos, por visões de mundo que estão atrelados a essa palavra. Até mesmo os nossos pensamentos, eles são carregados de valorações, os pensamentos tipo, estou com fome. Se estou com fome não é um estou com fome neutro, estou com fome tem pensamentos, tem valorações. Estou com fome de quê? Estou com fome por quê? Os questionamentos, essas valorações, esses pensamentos são ideologias que a gente carrega. Na teoria do Bakhtin, do círculo do Bakhtin, nós podemos dividir a ideologia em dois conceitos, em dois grupos ideológicos, de ideologia. A ideologia mais ampla, que é a ideologia presente nas diversas esferas da sociedade, e a ideologia mais localizada, a ideologia do cotidiano, uma mais simples. Mas, segundo eles, tanto a ideologia ampla, que é perpetuada e carregada pelas esferas sociais, como esfera religiosa, esfera acadêmica, esfera escolar, esfera, enfim, todos os campos da nossa sociedade, quanto as tecnologias do cotidiano, que seriam nossas valorações diárias, nossos pensamentos e posições a respeito de coisas no mundo dia a dia. Elas são interdependentes, tanto uma como a outra. Quanto a ideologia, num sentido mais amplo, ela serve como sopa primordial dos discursos da sociedade, e dos outros, das ideologias do cotidiano, a ideologia do cotidiano serve como material para essa sopa, como ingredientes dessa sopa. Uma ajudando a construir a outra, uma modificando a outra, tanto os discursos individuais quanto os discursos coletivos e sociais. Dessa forma, não é possível a gente perceber a ideologia como algo uniforme, como algo concreto, como um bloco de tijolo que cai na cabeça de nós e nós temos que suportar esse bloco de tijolo. A ideologia é algo mais fluido, mais dinâmico, mais separado. Ela é algo que está sempre em constante transformação, e ela responde a discursos que pipocam na nossa sociedade e refletem esses discursos também. Os discursos do cotidiano que a gente vive no dia a dia, eles também servem para destruir ou construir e perpetuar esses discursos mais amplos, essas ideologias presentes nos discursos mais amplos. Todas essas movimentações e discursos que se mantêm, que saem de circulação, que continuam entre o cotidiano das pessoas, enfim, tudo isso acontece no interior da palavra, no interior do signo linguístico. Se vocês querem saber mais sobre signo linguístico, cliquem aqui nos cards, aqui nos cards, que um dos primeiros vídeos desse canal eu ensinei o que é signo linguístico. Essas palavras são cheias de significados e valorações. Toda palavra não é apenas uma parte física, uma parte material, apenas um adereço sem valor nenhum. Toda palavra é carregada de milhares de significados, e é nesses pequenos significados que perpetuem ideologias e discursos. Como toda palavra é falada ou materializada por alguém, e todo alguém possui sua opinião, sua visão de mundo, suas valorações, suas experiências vividas, não existirá a palavra neutra, não existirá a palavra parcial, imparcial. Tudo é parcial, tudo é subjetivo, tudo depende de quem fala e para quem fala. Então, nada é tão inocente como aparenta. O discurso que a gente vê perpetuado pelas mídias, enfim, de acabar com a ideologia, não é acabar com a ideologia, é acabar com uma ideologia. Acabar com a ideologia que eles consideram como a errada, sendo que mesmo pode ser aplicada a ideologia deles. Esse movimento só tem uma intenção, que é acabar com o diálogo, acabar com as discussões e acabar com a reflexão crítica acima de todos os discursos. E assumir como verdadeiro apenas um discurso, que não é saudável, nem individualmente, nem para a sociedade. A gente não deve aceitar nenhum discurso como um bloco de concreto que cai nas nossas cabeças. A gente deve dialogar esses discursos com os nossos próprios discursos internos, com o discurso do cotidiano, e a partir desse diálogo entre os discursos mais imediatos, com os discursos mais amplos, a gente construir nossas próprias valorações de mundo. E é isso que torna o mundo tão rico e diverso. É justamente essa possibilidade que nós temos de fazer conversar, o que nós temos dentro de nós, com aqueles discursos, com aquelas ideologias que tem fora de nós. E isso só é possível com a diversidade de discursos, com a diversidade de ideologias. Ah, e antes de terminar esse vídeo, palavras são atos também, e discursos de ódio são tão destrutivos quanto a violência física. Isso se não mais, porque perpetuam pensamentos e valorações que prejudicam pessoas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe aqui nos comentários o que você quer ver nos próximos vídeos. Se você não entendeu alguma coisa desse vídeo, quer que eu explique melhor, deixe nos comentários também. Tchauzinho e até mais!